Então, item 1, processo 48.500, 10.70, 2016, 46. Reajustar a reforma de 2016 da Letrobras, distribuição Rondônia, Serom, agora a partir de 30 de novembro de 2016. Diretor-relator, doutor Reif Barros. Elétrica de Rondônia, S.A., Serom, é prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 600 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 1,4 bilhões. No processo tarifário de 2015, as tarifas da Serom foram, em média, reajustadas em 13,41%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da concessionária, conforme consta da Resolução Homologatória 1987-2015. Em 29 de novembro de 2016, por meio de sorteio antecipado, fui designado como relator do processo de reajustar a falha anual de 2016 da concessionária. Em 27 de julho de 2016, expirou o prazo estabelecido para que a Serom assinasse o novo contrato de concessão, a fim de formalizar suas intenções de se manter como agente prestador de serviço público de distribuição de energia elétrica em sua área de concessão. A Serom optou pela não assinatura do novo contrato de concessão e abdicou do seu direito de renovação da concessão. Em 5 de agosto de 2016, foi publicada a portaria MME 422, a qual designou a Serom como responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos e condições estabelecidos na portaria MME 388, de 27 de julho de 2016, até a assunção de novo concessionário, ou até 31 de 12 de 2017, o que ocorreu primeiro. A portaria de designação estabeleceu que o reajuste tarifário para a Serom fosse realizado de modo ordinário e com periodicidade anual a partir de 30 de novembro de 2016. No dia 17 de novembro de 2016, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Serom, as planilhas finais do cálculo do RTA de 2016, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2, 10.2 do ProRet. Em 18 de novembro de 2016, a superintendência de gestão tarifária a SGT, através da nota técnica 380, de 2016, consolidou o cálculo do reajuste 2016 da Serom e, na mesma data, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado pela ANEL e identificou-se que constam inadimplências relativas às obrigações setoriais registradas em nome da Serom, conforme estabelecido na resolução normativa 538-2013, é o relatório. Procuradoria, os itens de 1 a 4 tratam de reajuste e revisão tarifária de concessionárias e distribuidores de energia elétrica. As minutas de resoluções foram vistadas pela Procuradoria, que estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. No que se refere às condições para aplicação do reajuste tarifário anual, a Serom encontra-se inadimplente, quanto às obrigações intrasetorais de competências posteriores à designação como prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos e condições da portaria 388 do Ministério dos Vinhos da Energia. E, neste caso, a inadimplência da empresa não impede que o reajuste esteja processado, já que, como veremos a seguir, o resultado do reajuste é no sentido de diminuir a tarifa dos consumidores da Serom. O RTA da Serom conduz ao efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores da ordem de menos 6,32%, sendo menos 7,61% para os consumidores em alta tensão e menos 5,82% para os consumidores em baixa tensão. Quando observamos o gráfico 1, o que leva a esse efeito médio de menos 6,32% é uma redução em menos 1% dos encargos setoriais, um custo de transmissão também negativo de valor pequeno, menos 0,01%. O custo da aquisição da energia houve uma redução de menos 9,67%. Os custos da distribuição teve um valor positivo de 1,22%. Os componentes financeiros, menos 3,14% e o efeito da retirada dos financeiros anteriores positivo de 6,27%. Tudo isso composto leva a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de menos 6,32%. Os itens que conduziram a esse efeito médio, constituído da parcela A, custo de transmissão, parcela B, estão apresentados na tabela 2, onde nós temos a parcela A, uma variação negativa de 3,51%. Isso tem uma participação no reajuste de menos 10,68%. O custo da transmissão, menos 0,68%. O custo da aquisição da energia, incluindo o PROINFA, menos 16,85%. O valor considerável. Eu destacaria, no custo dos encargos setoriais, uma variação negativa do CDE, uso de menos 36,85%. Isso teve um impacto de 3,94% na participação do reajuste. O IRT, menos 9,46%. Quando fazemos a composição com os componentes financeiros, do processo atual, menos 3,14%. E a retirada dos componentes financeiros do processo anterior, menos 6,27%. Chega naquele valor já citado, de menos 6,32%. O valor percebido pelo consumidor. A parcela A representa 75,24% dos custos da concessionária. A variação desse custo representou menos 10,68% na composição do índice. O valor total dos encargos setoriais resultou em variação de menos 4,96%, em comparação com o anterior. E aí eu vou ao gráfico 2. No gráfico 2, nós temos a composição dos principais custos de energia, que dá uma visão gráfica, mas o mais importante para ter uma melhor visualização é olharmos a tabela 3. Na tabela 3, nós temos o detalhamento da compra de energia, uma variação positiva do contrato tipo CCR e disponibilidade, isso teve uma variação do ponto de vista de montante, o montante se manteve, mas do ponto de vista de variação, teve uma variação da ordem de 49,11%. O destaque aqui, do ponto de vista de redução CCR e disponibilidade, a nova alternativa, que teve uma redução de 12,9%. A nova alternativa, por quantidade, também uma variação significativa, 23,51%. Bilateral, uma negativa, 19,25%. Tal sorte que, quando fazemos a composição, considerando cotas, considerando angra 1, angra 2, madeira e belo monte, chegaria a um valor final resultante da compra de energia, menos 16,5%. Os custos da parcela B representam 24,76% do custo da concessionária. O seu incremento correspondeu a 1,22%, do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. A atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada entre novembro de 2015 e outubro de 2016, do IGPM de 8,78%, descontando o fator X de 3,02%. A resolução homologatória 1657-2013 estabeleceu que, ao atual ciclo tarifário, os valores dos componentes P, D e T do fator X em 2,02% e 0%, respectivamente, a ser aplicado na atualização da parcela B. Conforme a metodologia definida no submodo 2.5 do PRORET, o componente Q e o fator X é determinado no momento de cada reajuste tarifário anual, a partir da avaliação dos indicadores DECFEC. DECFEC e esse apurado nos últimos dois anos disponíveis. E no caso do atual reajuste Taceron, a avaliação média dos indicadores do DECFEC entre os anos de 2014 e 2015 foi de 20,12%. De modo que o valor do componente Q e do fator X a ser aplicado na atualização da parcela B será de 1%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a avaliação acumulada do GPM de 8,78%, subtraída do fator X de 3,02%, resultando no fator de atualização da parcela B na ordem de 5,76%. Com relação aos financeiros, a serem recuperadas no próximo período tarifário, destaca-se a compensação de avaliação de valores dos itapacelavá, CVA, concernente aos encargos setoriais, que representou impacto no atual reajuste de menos 2,35%, após a reversão dos respectivos financeiros concedidos no RTE. Cabe destacar ainda que no último processo tarifário foi concedido componente financeiro devido à aplicação das tarifas com o efeito das liminares que contestavam os valores da CDE, denominado de ajuste liminar a BRAS, e que será revertido em processo tarifário com base no despacho Andréu 1576-2016. Este despacho revogou o despacho de 2.792-2015. No caso da CEROM, a reversão do ajuste liminar a BRAS foi de menos R$ 1.325.187,55. A SGT ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária vermelha e amarela de repasso da conta bandeira, que foi deduzida dos totais apurados da CVA, a energia contribuiu para que a tarifa da CEROM não sofresse um aumento adicional médio de mais de 6,58%. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores componentes financeiros. Então, nós temos os principais componentes financeiros, CVA em processamento, com energia setorial, com encargos setorials, com energia comprada, com transmissão, CVA também do ano anterior, a neutralidade dos encargos e os financeiros de RTE, energia, uso, CDE, energia, tudo isso composto leva a um valor de R$ 445.012.206,57, que corresponde a uma participação negativa de 3,4%. Os gráficos 3 e 4, nós vamos direto ao gráfico 4, que apresenta o custo dos principais segmentos que compõem a tarifa e, no caso específico do gráfico 4, ele é mais representativo, porque apresenta a composição da receita com os tributos. O custo da transmissão corresponde a 19,2%, o custo da energia 39,5%, o custo da transmissão 1%, encargos setoriais 18% e tributos 22,3%. Tributos, entendendo-se, com a composição do ICMS 17,3%, mais PIS-COF de 5%. No gráfico 5, nós apresentamos uma evolução da tarifa B1 residencial no período de novembro de 2007 a novembro de 2016, com a trajetória das variações do GPM e do IPCA comparado com a trajetória da tarifa B1. Então, nós percebemos que, em novembro de 2008, os valores são valores equivalentes quando comparamos com esses dois indicadores. A partir de 2009, há uma redução substancial comparado com esses valores de GPM e IPCA. Essa trajetória se mantém abaixo da variação do GPM e IPCA até 2017, a 2012. Entre 2012 e 2015, há também uma redução substancial. Depois, em março de 2015, devido àquele reajuste extraordinário, vai a 49,2 reais e 35 centavos por megote de hora e agora, com esse reajuste negativo, volta ao patamar de 461,05 reais por megote de hora a tarifa B1 da concessionária. Enquanto que, se fosse corrigido pelo GPM e IPCA, esse valor estaria na faixa de 630 e 617, respectivamente. Com relação ao CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, considerando o período de novembro de 2016 e outubro de 2017, será de R$ 4.578.114,99. Valores esses já incluem o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre novembro de 2015 e outubro de 2016. Diante do exposto que consta no processo 48.500.001070.2016-46, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEROM, a partir de 30 de novembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,32%, sendo menos 7,61% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 5,82% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUS, e as tarifas de energia TE, aplicadas aos consumidores usuários da CEROM, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do desencargo de serviço do sistema S e de energia de reserva ER, homologar em R$ 4.578.114,99 o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CEROM, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, pelo que eu aprendi aqui do relato do diretor Reiv, na verdade, o grande impacto aqui foi a redução do custo da energia elétrica, que é fundamentalmente pela redução da CR média, não é isso? Aqui, o volume maior da requisite de energia é o contrato bilateral e houve uma redução importando a CR média e os demais itens estão dentro da normalidade. Aqui, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEROM, Centrais Elétricas de Rondônia S.A., a vigorar a partir de 30 de novembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,32%, sendo de menos 7,61% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 5,82% para os conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso de sistema de distribuição e tarifa de energia, aplicar aos consumidores usuários da CEROM. Estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão, classificado como DITES, de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar em pouco mais de R$ 4,578,000, o valor mensal de recurso da CDR a ser repassado pela Eletrobras da CEROM, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.